é pessoal olha já foi 60 muda lá para para a área do nosso amigo que conseguiu aquele pesteu claro e mais quatro saco que eu vou mostrar daqui a pouco aí ó tudo jatobá sequer aroeira dois pezinhos de tomate e jatobá que eu lê graviola acerola da olhada e jatobá e não ter preguiça pessoal trem é trabalhoso não é fácil e aí nós temos um fundo do quintal aqui 10 por 10 dá uma olhada aí e isso aqui alguém deve conhecer aqui na minha região é chamado chá de bug tá florado você que deve ter mais ou menos uns 15 anos que tá aqui ó e ele raramente ele chega nesse porte só que cada folha dessa aqui é uma medicina forte que tá aí a planta da esposa aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí o que nós deixamos produzir o que vinha pessoal aqui o que vinha nós deixa aqui ó tem um bodo moranga e aí e você pensa aqui é preciso ter allotelã pimenta o que eu entro picão preto pessoal ninguém dá nada joga fora né pesquisem Isso aqui é manjericão. Olha, ó. Minhas mudas de arueira. É daqui que saem as mudas de arueira, ó. Pra reflorestar, ó. Ó, acerola. Dá uma olhada tanto de muda de arueira aí, ó. Dá uma olhada aí. Machixe. Mamão. Mamão quase não tem, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Ó, girassol. Isso aqui é uvaia. Pessoal, aqui o que você pensar tem aqui. Capim Santo. Terra-missina. Tudo. Tomate quase não tem, ó. Tomate não pode se falar nada. Isso aqui, ó. Melícia. Isso aqui, pessoal, que dê ansiedade. Vários tipos de problemas. Aí, ó. Aqui é o remédio. Ninguém dá nada por isso aqui, ó. Sempre tem isso aqui. Limão siliciano, ó. Olha lá, ó. Várias mudas já foram esparramadas por vários municípios aí. Agradecer também ao Nego Drama, nosso amigo, senhora Paulinha, caiaqueira, por não ceder essa... as sementes do limão siciliano. Farmicina, pessoal. Isso aqui, ó. Maria Preta, Maria Pretinha, que a turma chama remédio. Não descarte nada, pessoal. Tudo é remédio. Aqui, ó. Alicrinho começando. Ó. E não queime folha. Não queime folha. Jogue na terra. Jogue no chão. Tudo é adubo. Dá uma olhada aí, ó. Pé de acerola, eu pordei a recém, ó. Olha aí, ó. O maracujá já tá subindo. Outro pé de acerola grande aqui. Essas acerolas são muito grandes. Pordei também há pouco tempo. E aí, ó. Isso aqui é um cuidado diário, pessoal, ó. Mesmo assim, ó. Folha comida. Isso aqui, ela vai subir aqui, ó. Nesses fios aí. Daí eu vou fazer voltar aqui de novo. Pra ver se a gente tira alguns maracujá. Aqui, ó. Mais muda. O vaia. Ó. Cada espacinhozinho a gente aproveita aqui, ó. Boldo. Boldo não é só bebida de bêbado, não, pessoal. Pesquisa aí que vocês vão ver a utilidade do boldo. Isso aqui, essas madeiras. Eu jogo terra aqui em cima, ela apodrece e fica ótima. Olha aí, ó. Tem lâmpada, tudo que é lado, tem. Olha aí, ó. Isso aqui, pessoal, só tenho a agradecer a um casal que conhecemos aí há um tempo atrás. Mas, eu cedo as mudas de arueira, de outras mudas pra ele e ele me cede o esterco. Aqui dá pra mim fazer umas 300 mudas, ó. 500 mudas ou mais. Dá uma olhada. Isso aqui, ó. É terra com esterco. Olha a diferença da terra. Eu vou preencher todos os saquinhos. Tem que deixar curtir isso aqui. Aí coloco tudo no saquinho e coloco as mudas. Olha aí, pessoal. A arueira. Não é fácil. Tem que gostar. Capim santo. Papelão, pessoal. Não joga papelão fora. Olha lá. Isso aqui mantém úmido. Dá uma olhada aí, de tomate. Não comprei uma semente, não comprei nada. Dá uma olhada. Tudo daqui do quintal, ó. E olha o tamanho do quintal, pessoal. É 10 por 10. Olha aí, ó. Ali, pessoal, tem um medicamento que é pra câncer. Só que como a gente não tem noção científica, tem que se pesquisar. Faz as garrafadas com oito gotas. Muita gente já sabe, oito gotas do leite, disso aí, ajuda muito. Então, pessoal, sempre falar pra vocês uma coisa. Nada é difícil quando a gente quer fazer. Produzir muda pra plantar na beira do rio. Não precisa 50, 100 muda. Começa com uma. Eu comecei com uma. Faz uma muda e leva. Planta lá. Quando você... E cuida. Cuida como se fosse um filho teu. Aí você vai ver que tudo é satisfatório. Isso aqui, pessoal, não é juntar água, porque todo dia nós troca. Isso aqui é o sabiá laranjeira, ó. Eles vêm e secam isso aqui, ó. Sabiá laranjeira. Tem muito aqui. E tem mais... Isso aqui, pessoal, mais quatro sacos de esterco. Puro. Isso aqui não pode pôr nada de planta em cima, porque se pôr aqui mata tudo. Queima. Ó, tem as acerolas. A produzina. Isso aqui é a nossa parceirinha de terreiro aí. Então, pessoal, fazer assim, ó. Não precisa de espaço. Não precisa de muito espaço, olha. Fora pronobis, abóbora. O que você pensar, você produz em pouco espaço. Aqui nós tem coentro, tem cebolinha, tem salsinha, tem tudo. Tudo nesse canto. Hortelã. Planta medicinal, nós temos umas 30. Então, um pedacinho pequeno. Não deixe em vão no fundo do seu quintal. Faça alguma coisa. Machixe. É. E aproveitar aqui, pessoal, mandar um agradecimento para muitas pessoas que sempre apoiam a gente aí. Que está no canal. Que Deus abençoe vocês. Não desacredite, pessoal. Dê uma força para a gente. Fortaleça o nosso canal. Divulgue. Não queremos aparecer. Só queremos divulgar. Que você pode ser útil em alguma coisa. Na natureza, no que você for fazer. O que você quiser fazer, pessoal, você é útil. Começa aos poucos. E vai expandindo. Valeu? Que Deus abençoe a todos. Boa semana. E um bom caminho a todos. Pessoal, dá uma olhada lá de onde vem nossas mudas de arueira. Daquela árvore lá. Parece perto, né? Mas não está perto. Ela está a uns 100 metros da minha casa aqui. É gigantesca aquela lá também. São duas árvores que o vento vem do norte. E joga semente aqui. Vários quintais aqui. Dá uma erra. Tem coisa melhor do que isso aqui. E você vê isso. Aí, ó. Cada espaço, pessoal, aproveita. Aproveita o seu espaço. Olha lá. Nossos terrenos aqui são o mínimo. Olha lá. É de manga. Olha lá. Olha lá. O vizinho aqui. Limão. Olha lá. Acerola. Aproveita o seu espaço. Não... Não deixe de cultivar nada. Deus deixou o terreno para você produzir, ó. O que você plantar aqui dá. Então, aproveita o espaço. Produza. Olha, ó. Uma caixa, simples caixa dessa aqui. Dá uma erva que tem aqui, ó. Noni. Para quem conhece o noni, que é muito usado no tratamento do câncer. Tem muita muda aqui. Graviola também, muito boa. Olha, ó. Aqui. Graviola. Primavera da esposa aqui, ó. Olha, a hortelã. Tudo que você plantar, pessoal, dá. A terra produz. É só você cultivar. Acerola. Tudo que a gente precisa, a gente produz. Dá uma olhada aí, ó. Para quem gosta de planta, isso aqui é 11 horas. Pessoal, quem conhece o jatobá, sabe o valor que tem essa casca aqui, ó. Você lava essa casca aqui, que eu já tirei a semente e a polpa daqui. A polpa tem uma utilidade muito grande na medicina. Pessoas com fraqueza, com anemia, com tudo isso aqui, ó. Não tem para ninguém. A polpa do maracujá, ó. Olha a polpa lá dentro, ó. Esse aqui é muito bom para quem tem anemia, fraqueza, ó. E a casca aqui serve para várias coisas. Você faz o chá da casca. Lava ela bem lavadinha e faz o chá. Separa bastante. Esse aqui é a fruta. Quando você retira ela, ela caiu, por exemplo, hoje, daqui no máximo 20 dias. Ela ainda tem essa serventia aqui, ó. Aqui, ó. Esses pontos brancos aí, são os pontos de enraizamento dela. Você colheu, ela caiu. Você vai lá, pega ela, tira a polpa e tira a semente. E põe na água. Essa aqui já está com 48 horas ou mais. Ó, já está danificando. Porque ela não pode ficar assim. Ela tem que soltar um pouco a casca, não muito. Isso aqui é sinal que a água penetrou nela. Se você pôr na terra, automaticamente ela germina. 15, 20 dias no máximo, ela já está uma muda. Aí, ó. Se você lixar ela dos dois lados aqui, ó. Pegar de um lado e do outro e lixar ela, até chegar perto da parte branca, aqui, você tem mais possibilidade dela germinar com saúde. Ela vai germinar bem, bem melhor. Aqui eu estou, é um teste que eu estou fazendo. Só que eu estou vendo que ela está viva, ó. A semente está viva. Quando você demora muito tempo para pegar essa semente do chão e utilizar ela, ela não tem mais esse ponto de germinação aqui, ó. Ela fica toda nessa cor escura aqui, ó. Tanto de um lado como no outro, ela vai ficar escura. Aí ela fica dura. E você, obrigatoriamente, você tem que lixar ela dos dois lados, ela vai ficar até perto dessa parte branca aqui, ó. Você lixa num concreto, numa lixa, numa esmerilhadeira, até chegar próximo dessa parte aqui. Essa parte você não pode afetar ela. Eu tenho vários vídeos no canal aí, mostrando como é que é a germinação rápida do jatobá. Olha, ó. Aqui é uma prova. Aqui, ó. Sozinha ela está querendo abrir, ó. Pode ver, ficou muito tempo na água, ela já está começando a querer abrir, ó. Você põe na terra, põe ela aqui, ó. Essa parte aqui. Essa parte branca aqui, ó. Você põe ela pra baixo, na terra. E essa parte aqui, você põe um centímetro ou dois de terra no máximo, em cima dela. Aí, ó. Saquinho pra mudas maiores. Se você queira levar pra um lugar que você vai transferir, um metro mais ou menos, você tem que plantar nesse saquinho aqui, ó. Olha lá, ó. Dezoito, dezoito por trinta e três. Saquinho grande, ó. Saquinho menor, você tem que colocar pra três meses no máximo, você colocar lá na terra. Senão ela começa a sentir. Dá uma olhada aí. Você tem minha filha, meus genros, meus netos que arrumaram. A riqueza na fazenda. Aí, ó. Ainda tem tudo isso aqui pra me plantar, ó. Já tem mais de cem saquinho plantado ali. E esse aqui vai pra terra. Se Deus quiser, amanhã. Valeu? Isso aqui é a riqueza, pessoal. Pesquise, use e produza. Esparrame pra toda a região que você puder esparramar, plantar, plante e produza. Essa aí é a riqueza de saúde, hein. Então, se você puder esparramar, ela vai se despedir. É a riqueza de saúde. Você que é a riqueza de saúde e tal uma coisa que você puder é e frogue? É a riqueza de saúde. Obrigado.